Fala, galera! Beleza? Aqui quem fala é o Paulo. E, mano, vamos lá para algumas mudanças aí bizarras que aconteceram hoje aí relacionadas ao Major que vai acontecer aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, ainda em 2020, devido ao coronavírus. Aí era para ser em maio, agora vai ser lá em novembro, galera. Então, agora eu venho trazer para vocês aí todas as mudanças que vão acontecer e vocês precisam saber aí para vocês ficarem ligados, mano. Senão vocês nem sabem o que está acontecendo. E aí vocês viram a notícia lá da Boom, da Red Canides, que é um para o Minor, melhoriam ter chance. Agora resetou, galera. Resetou quase tudo. Vai mudar a Legends, vai mudar tudo. Então bora para o vídeo aí para ficar por dentro de tudo o que está acontecendo. Eu vou trazer, cara, completinho aqui, ó. Você vai ficar sem dúvida nenhuma sobre o Major, correto? Então, bora lá! Então, pessoal, o Major CSGO no Rio vai acontecer em novembro aí, devido à pandemia do novo coronavírus, né? Todo mundo já sabe aí que já está adiando muita coisa, já está sendo cancelada muita coisa. O Major não foi diferente. E como o único Major de 2020, né? Que teríamos agora um em maio e outro em novembro. Então, o de maio foi cancelado, foi adiado para novembro. A gente aí vai ter a premiação dos dois Majors somadas para esse Major aí em novembro aqui no Rio. E teremos aí, então, 2 milhões de dólares no jogo. Quando esse Major em novembro chegar, galera, já vai ter passado aí 14 meses. 14 meses. Desde o último Major aí que foi o Star Leather Major Berlim em agosto e setembro de 2019. Por conta disso, e para certificar que os melhores times do mundo participem desse próximo Major, as regras mudaram. Os times que viraram Legends lá na Star Leather terão que provar que ainda estão, tipo, em forma até o final do ano. E isso será feito em divisões por região. Teremos seis regiões diferentes. A implementação do RMR, Regional Major Rankings, será feita da seguinte forma. Todos os times que já participariam do Major no Rio de Janeiro, os oito Legends mais os seis Challengers, que já eram os classificados, já estavam lá, galera. Que é o pessoal que ficou top 8 no Major de Berlim lá, né? E chegou nos playoffs. E também os seis que ficaram, não conseguiram chegar nos playoffs, mas foram os que ficaram nas melhores colocações. Ou seja, galera, o top 14 estava lá garantido já, e agora eles vão ter que jogar tudo de novo. Esses times ganharam vaga direta para participar dos campeonatos na sua respectiva região. Por exemplo, nos playoffs do Major passado, a gente teve a Astralis, a Ence e a Vitality. Três times europeus. Esses times europeus vão ter que jogar no classificatório, na região europeia, para se classificar para o Major. Eles podem até mesmo acabar ficando de fora. Isso é bizarro, não é? Porque eles já estavam garantidos lá, e agora tem chance de cair. Todas as equipes que participarão desses rankings regionais, elas somarão pontos em cada campeonato que será realizado até novembro. Campeonatos elegíveis, que vai ser confirmado pela Valve e tudo mais. Mas no momento, ainda não se tem a distribuição dos pontos por posição e performance, como ela será feita. Apenas se sabe que nos campeonatos que virão e que serão mais próximos do Major em novembro, por exemplo, os campeonatos que vão acontecer ali em setembro e outubro, eles vão valer mais pontos do que os campeonatos que vão acontecer agora. O primeiro, por exemplo, vai começar agora em abril e maio. Então a gente já tem os campeonatos aqui agora no começo, que vão valer menos pontos que os outros. É só isso que a gente sabe por enquanto. E como eu falei, em abril e maio teremos o nosso primeiro campeonato, que esse será patrocinado pela Valve e a princípio teremos mais um campeonato na Primavera, também patrocinado pela Valve. Esse segundo ainda não tem data. Para ser considerado um evento para o ranking do Major RMR, o evento precisa convidar os top teams que estão no ranking de cada região e fazer qualificatórios para o restante dos outros times. Esses eventos podem ter qualquer formato, qualquer premiação, qualquer duração, não tem restrição nenhuma. Ele também pode ser feito de forma online ou na LAN, pode ter uma combinação dos dois, por exemplo, faz um qualificatório de, sei lá, 16 times. Os oito primeiros vão ir para o Malan lá jogar, tá ligado? Então pode fazer isso. Só para ficar mais claro, os top teams de cada região, eventos separados, galera, não é tudo junto. Não tem agora, nesse momento, no mundo inteiro, como as pessoas viajarem de avião para ir jogar o Malan em outro lugar, isso está tudo proibido. A gente está num lockdown completo. Então é por região. Por exemplo, na América do Norte, eles querem fazer um campeonato, eles vão ter que convidar lá, por exemplo, os dois primeiros times que estão nos pontos da região norte-americana e também fazer um qualificatório para os próximos seis times que vão entrar nesse campeonatinho. Entendeu? Então, isso é obrigatoriamente que precisa ser feito. A AGC pode fazer um campeonato aqui para o brasileiro. A gente tem aí quatro times no RMR, já vou mostrar isso para vocês. Mas, por exemplo, a Boom e a Red Canides, que já tinham se classificado, no momento eles estão em primeiro no ranking, né? Porque eles já vêm com um saldinho de pontos por ter se classificado para um minor americano. Mas isso vai mudar aí nos próximos meses, acredito, né? Porque vai ter times que vão ganhar deles, eles vão ganhar dos times, quem sabe vão se fortalecer ainda mais. Mas, enfim, se a AGC quiser fazer um campeonato, eles precisam obrigatoriamente convidar o primeiro time do ranking, aqui da América do Sul, e também depois fazer um qualificatório aí. Também provavelmente vai ser aberto, você vai poder participar com o seu time. Isso é uma possibilidade. Ainda não foi nada divulgado sobre esses qualificatórios abertos, tá? Então, ainda fica meio amplo eu falar algo sobre isso, mas é o que está acontecendo. E agora sobre a classificação e os times finais do Major em novembro. Quais times que se classificarão, como que está funcionando isso aí, eu vou explicar isso para vocês agora. Então, os times que vão estar lá no Rio de Janeiro, participando, que vão estar aí fazendo sessão de autógrafo aí para vocês que vão ir assistir. Então, como que vai ser feito? 24 times serão convidados para o Major no Rio de Janeiro, vindo de seis regiões diferentes, e baseadas no número de pontos que conseguiu nos rankings através dos campeonatos. Ou seja, pessoal, 24 times é o que corresponde a oito Legends, seis Challengers e dez Contenders. Os dez Contenders sempre vêm através dos Minors. Como não vai ter Minor, agora vai ser por esse ranking. Os Challengers, os seis Challengers já estavam lá, e os oito Legends também já estavam lá. Isso vocês já sabem. Então, no total, a gente vai ter oito novos Legends, oito novos Challengers e oito novos Contenders. O número de times para cada região foi dado conforme os resultados que as respectivas regiões tiveram no último Major. Por exemplo, a região europeia teve três times dos playoffs do último Major, que foram a Astralis, a Ence e a Vitarte. Portanto, três times europeus terão a chance de virar Legends através dessa nova classificação. E poderemos ver times que estão em melhor forma atualmente que a Ence e a Vitarte ocupando suas vagas, como que é o caso da Fnatic, a Faze e a G2. Posso estar esquecendo de alguém, mas esses três me vieram à mente. Então, a gente pode ver aqui nessa tabela, pessoal, que eu estou mostrando para vocês, Legends na região europeia, três. Legends na região CIS, dois. Na região norte-americana, três. E na região América do Sul, asiática e oceânica, zero. Porque não teve nenhum Legends dessas regiões no Major. Os Challengers, galera, a gente foi definido aqui que teve Cinco europeus, um CIS, dois norte-americanos. Nenhum das outras regiões. Contenders, dois europeus, dois CIS, um norte-americano, um da América do Sul, um asiático e um oceânico. Lembrando, pessoal, que, por exemplo, a MIBR é Challenger. Ela iria lá direto para os Challengers. Por que eles não estão aqui na América do Sul? Porque eles, atualmente, moram na América do Norte. Assim como a Fúria. Porém, a Fúria é contender. Então, a Fúria está aqui no unzinho. E aqui a gente tem, aqui, norte-americano, um unzinho ali também. Só para ficar claro isso para vocês. Também já foram definidos, pessoal, vários times que jogarão essas divisões. A gente tem aqui, por exemplo, a região europeia, que vai começar no dia 22 de abril e terá uma premiação de 105 mil dólares. A gente tem Astralis, Vitality, G2, Norte, Complexity, Nip, Copenhagen Flames, Dignitas, Ence, Mousesports, Faze, Fnatic, Heretics, Movistar Riders e Godsent. E um time aqui, que virá através de qualificatórios abertos, que a gente ainda não sabe como vão funcionar. Mas vai ter isso. E agora, até olhando aqui a lista, me lembrei da Mousesports. A Mousesports não é Legends e também é um time que tem agora a oportunidade de virar Legends sem participar do Major. Então, é algo muito bom e provavelmente vai trazer os melhores times aí para a disputa. Na América do Norte, pessoal, também começando em 22 de abril, mas com uma premiação um pouco menor, de 70 mil dólares. A gente vai ter a Evil Geniuses 100 Thieves, a Contact. A Contact é um time que é internacional, como vocês podem ver, né? É a antiga Crazy. Ela está aqui na América do Norte. Por quê? Porque ela está disputando a Flashpoint. Então, ela está residindo atualmente na região dos Estados Unidos. Ou seja, eles vão ter que disputar essa região. Já vou mencionar isso depois. Eles podem mudar de região, mas vai ter algumas penalidades. A Bad New Bears, Cloud9, Envy, Liquid, MIBR e FURIA, Gen.G, Triumph e um time aqui que será decidido através de qualificatórios. Na região CIS, galera, começando dia 30 de abril, 50 mil dólares de premiação. A gente tem a Virtus.Pro, Windstrike, Spirit, Espada, Unique, Natus Vincere, Gambit Youngsters, Simon, Hard Legion, Forze e dois times decididos através de qualificatórios abertos. América do Sul, começando dia 22 de abril, premiação de 10 mil dólares apenas. Quatro times apenas. A Red Canids e a Boom e dois times que serão classificados aí através de qualificatórios abertos e tudo mais. Então a gente pode ter a chance aí de outros times que... Eu não acompanho direito o cenário brasileiro, pessoal. Digo, as partidas aqui que rolam aqui no Brasil. Então eu não sei quais times que teriam a maior chance aí de entrar. Não faço nem ideia. Vocês me digam aí nos comentários. Oceania, região oceânica. Começando também dia 23 de abril, 10 mil dólares de premiação. A mesma premiação da América do Sul. E a gente também tem quatro times. A Renegades e a Order, que já estavam classificados para o Minor. E dois times que vão vir aí para o qualificatórios abertos para poder participar e ter uma chance, uma nova chance aí de ir para o Major. Região asiática. Começando no dia 22 de abril. Premiação de 10 mil dólares também, mas com bem mais times. A gente já tinha cinco times classificados da região asiática. Que é a Tailu, a Mazalai, a Lucid Dream, a Vite e a Tiger. E teremos mais três times que terão a oportunidade de entrar nesse qualificatório através de qualificatórios abertos para tentar ir para o Major. A Tailu, galera, é um caso específico aqui bem curioso. Eles estão atualmente na Polônia. Eles estão fazendo bootcamp lá e estão disputando a ESL Pro League. Eu não sei se eles vão conseguir voltar para a China. A princípio, pela essa informação que a HLTV está dando, eles vão conseguir. Mas eu não sei, em questão de aeroporto fechado ou não, isso pode acabar ajudando para eles. Caso as Reds, eles vão disputar a região europeia. Então, esquece. A Tailu vai conseguir passar pela região europeia. Agora, galera, só para tirar algumas dúvidas que você possa ter aí, mano. Primeira pergunta, a gente vai ter minors para se classificar para o Major no Rio? Não. Não será feito nenhum minor nessa edição e a única forma dos times se classificarem será feita pelos pontos no RMR. O famoso novo ranking aí que a Valve bolou. O que acontece com os times que foram convidados para os minors que seriam feitos em maio? Para o primeiro campeonato RMR, que será agora em abril, os times classificados para os minors serão convidados para participar na sua respectiva região. Para os próximos campeonatos, os times serão definidos a partir dos pontos no RMR e o restante através de qualificatórios. O que acontece com a premiação dos minors? A Valve irá patrocinar o campeonato de abril e na primavera, onde a gente vai ter um total de 255 mil dólares, distribuídos conforme as regiões com maiores números de Legends e Challengers no seu respectivo ranking. O mínimo de premiação será de 10 mil dólares para uma região. Nesse caso, entraria as regiões com menos impacto, que é a América do Sul, Asiática e Oceânica. Já mostrei isso para vocês também agora há pouco. O que determina a região que um time participa? A região é determinada pelo lugar onde o time está residindo. Por exemplo, a FURIA e a MBR jogarão a divisão norte-americana, já que moram nos Estados Unidos. Enquanto os times que moram no Brasil vão disputar a região da América do Sul. Outro caso interessante é a CONTACT. O time internacional atualmente está nos Estados Unidos disputando a Flashpoint e jogará nessa região. O que acontece se um time mudar de região? Lembra que eu mencionei isso antes? Todos os pontos que um time consegue em determinada região só vale para aquela região. Se ele mudar de região, perderá todos os pontos e vai começar do zero na próxima. Ou seja, não vale a pena, a princípio, a MBR, se ela ver que está difícil essa região norte-americana, vou ir lá para o Brasil para me safar e conseguir classificar. Então, se já está faltando lá para o final e fazer isso, vai perder todos os pontos, pode não ser uma boa ideia. Então, tem que ficar esperto aí, meus amigos. E a última pergunta. Uma equipe pode fazer troca de jogadores? Todo mundo sabe, galera, que o core de um time é três jogadores. Ou seja, a MBR atualmente, do último Major, tem o Fer, o Fallen e o Taco. Certo? Eles não podem tirar nenhum desses três jogadores, senão eles vão perder a vaga. Porém, eles podem tirar o KNG e o Meyer. Só estou dando um exemplo, tá, pessoal? Ou seja, cada time vai poder mudar dois jogadores do time, desde que sejam os mesmos. Não pode tirar aquele core que eu mencionei. Porém, essa troca vai fazer a perda de 20% dos pontos que o time tem no ranking por jogador. Por exemplo, se a MBR trocar o KNG e o Meyer, eles vão perder 40% dos pontos que eles têm. Pode custar a classificação. E, galera, é basicamente isso aí. Agora, só dando a minha opinião sobre isso que aconteceu. Eu acho que foi uma boa mudança. Por quê? Como é um campeonato muito longo, né? Vai demorar muito tempo para começar. Os times que, por exemplo, estavam no Major passado, já nem para esse Major mereceriam participar. É o exemplo da Ence, que está muito mal. Exemplo da Vanguard, que também não está bem. E, provavelmente, tem algum outro time também, que eu não estou me recordando agora de cabeça. Mas é basicamente isso, mano. Tipo, a Ence não ganha de ninguém. A Virtus Pro, que era a Vanguard, também não ganha de ninguém. É injusto os caras serem Legends, sendo que não mereceriam, tá ligado? Então, em questão de times que vão participar do Major, eu acredito que, nesse novo formato, os melhores times vão se classificar. Porque é muito difícil você conseguir fazer uma zebra completa durante aí... A gente vai ter seis meses de partidas, praticamente, até novembro. Campeonatos e tudo mais para classificar, ganhando ponto. É muito difícil os times terem zebras o suficiente para conseguir ir para o Major, né? Como uma zebra. Então, aparentemente, os times que vão estar no Major em novembro serão os melhores times. Uma coisa que você pode também estar falando... Ah, mas os BRs foram prejudicados. A Red Canides e a Boon já estavam lá no Minor. Iam poder ir para o Major, não sei o quê. Cara, na verdade, é o contrário. Eles foram ajudados. Porque pensa comigo pelo seguinte. A Fúria estava no Minor, certo? Você, em sã consciência, sabe que a Fúria é melhor que a Red Canides e a Boon. Sem sombra de dúvidas nenhuma. Então, se no Minor passa dois times para o Major, e depois o terceiro lugar vai para o Play-In, é muito mais fácil a Red Canides e a Boon se classificar direto para o Major através da América do Sul, onde já tem uma vaga garantida, do que tentar ganhar uma vaga lá no Minor americano ou no Play-In dos Minors para tentar ir para o Major. Eu acho que é muito mais fácil assim. Então, se eu fosse eles, eu estaria feliz. Por quê? Porque eles só precisam ser o melhor aqui do Brasil. Não vai incluir Fúria, não vai incluir MBR, não vai incluir ninguém. É só os times brasileiros. Aparentemente, eles já são os dois melhores. Então, ficaria entre eles para decidir? Muito mais fácil, não é mesmo? Mas é isso aí, galera. Se você ainda tem alguma dúvida depois desse vídeo completo aqui, esse guia que eu trouxe para vocês, fala aí nos comentários, mano. Me diga aí, desabafa, que eu vou responder vocês aí para te ajudar. E não se esquece também, se inscrever no canal, ativa o sininho, deixa o like maroto. E é isso aí. Nos vemos na próxima com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu e até mais. E aí E aí E aí E aí E aí